E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Se você já ganhou uma peça, um pião ali, uma abertura, e depois acabou achando que era uma partida ganha, mas acabou empatando ou até perdendo, esse vídeo é pra você, pra impedir que isso aconteça de novo. Aqui eu vou ensinar você a transformar uma peça a mais, um pião a mais, em uma vitória. E também vou dar algumas dicas de como impedir que isso se torne aí uma derrota frustrante. Então vamos pra primeira posição, né? Aos astutos, vocês já perceberam que a posição está completamente ganha, as brancas estão simplesmente com uma torre a mais, uma torre limpa, né? Quase nenhuma compensação por parte das negras, as negras têm ali dois peões pela torre, o que é praticamente nada, ok? A torre valeria no mínimo ali uns cinco peões. Pois bem, você pode estar pensando assim em várias possibilidades de jogadas aqui pras brancas, né? Tem um pião pendurado aqui em H7, né? Tem a possibilidade de você conquistar a coluna aberta, que no momento está controlada pelas negras, e forçar trocas pelo seu cliente, e todos esses movimentos são movimentos bons. Provavelmente o plano que vence é o de trazer a torre aqui para D1. Mas eu trouxe essa posição para ilustrar o fato de que você não precisa ter pressa para nada. Você está ganho, ok? O seu oponente não tem como te dar no checkmate. Então, se você se encontrar em uma posição semelhante, e não encontrar um plano que vence na hora, faça movimentos profiláticos, mesmo que não sejam os melhores movimentos. O que é um movimento profilático? É, por exemplo, jogar aqui A3, ou se não, jogar aqui G3. O que esses movimentos fazem? Basicamente, G3 garante que, não importa o que aconteça, você nunca vai tomar um mate na última fileira. Ou se não, A3, por exemplo, solidifica aqui o bispo. Isso seria caso você não achasse que o plano torre D1 vence na hora, né? Se você é um jogador um pouco mais iniciante, tem dificuldade de encontrar os planos, prever as trocas, né? O que você deve fazer? Você deve identificar que você não tem pressa. As negras não têm bons movimentos. Elas podem até aqui, ó, defender o peão. Mas aí você joga G3 e não tem muito o que as negras fazerem. Elas não têm como forçar aqui uma posição vitoriosa. Portanto, você não precisa tomar riscos de entregar material, deixando peça solta, de deixar o seu rei sem ter uma casa de escape. Principalmente se você está com pouco tempo, menos tempo que o seu adversário, ok? Isso são movimentos profiláticos, que é uma das maneiras que você pode nunca mais entregar um jogo na sua vida, ok? Você garante que o seu oponente não tem um plano de ataque, simplesmente cobrindo todas as fraquezas da sua posição. Quando você solidifica tudo, o seu adversário não tem muita escolha, não tem muito o que fazer. E aí você vai para o seu plano vitorioso, né? Que você pode ou não encontrar, mas você tirou a possibilidade aí de uma derrota, ok? Então aqui eu trouxe uma posição onde a vantagem é um pouco menos clara, ok? Você tem aqui um cavalo de vantagem e é muito mais comum você entregar ali a vantagem quando tem muitas peças no tabuleiro. Olha que bagunça que isso está. A vantagem é completamente das brancas. As brancas estão dominando a posição, mas ainda tem a possibilidade aqui das línguas virarem isso. Basta uma tática, um momento de descuido que você entrega uma peça e pronto, a posição vira de cabeça para baixo e logo as negras estão ganhando. Então, o segundo conceito de como converter uma vitória é o conceito de forçar a troca de peças, ok? Nessa posição, o que você jogaria? Existem novamente vários bons movimentos. É fácil ter bons movimentos quando você está ganhando, beleza? Mas aqui, o que eu recomendo se você é mais iniciante, talvez não seja o melhor movimento da posição, é simplesmente tomar o cavalo. Você está ganhando peça. Se você conseguir simplificar essa posição de maneira favorável, logo logo a sua vantagem fica muito mais fácil de ver, muito mais tangível, muito mais clara. Seu oponente toma de dama e você força outra troca, né? Cavalo E4, dá um duplo aqui no bispo e na dama ele precisa proteger os dois. Então, ele tira a dama, protegendo o bispo e você toma o bispo, ok? Seu oponente não tem outra escolha se não recapturar. E aqui, o que você faz? Novamente, força uma troca, joga aqui na torre E1. Força o seu oponente a tomar a sua torre ou se não, entregar a coluna aberta. O jogador mais experiente aqui provavelmente joga torre F8, ok? Mas você vai forçar o seu adversário a ter essas escolhas difíceis de ou entregar uma coluna aberta ou se não pegar a sua torre. Se ele captura, você captura de torre, né? E aqui, o que você faz, né? Digamos, seu oponente veja que você está ameaçando um checkmate aqui no fundo, né? Então, ele joga um H6. Novamente, força a troca de peças aqui. Ou ele pega a sua gama ou se não, vem um ataque de checkmate, ok? Seu oponente aqui não tem tanta escolha. Gama toma E3, torre toma E3. E agora, vamos comparar essa posição com a posição inicial antes de bispo toma F6. Aqui, seus planos não eram tão claros, ok? Aqui tinha muita coisa acontecendo, muita possibilidade de erro. Agora, depois dessa posição, não está muito mais fácil de você ver quem está ganhando? Não é muito mais fácil de achar bons movimentos que ganhem a partida? Esse é o ponto. Quando você simplifica a posição, tira peças do tabuleiro e você está com material a mais, você facilita muito a sua vitória. E antes da gente analisar a última posição, eu gostaria de dizer que esse vídeo foi possível devido ao apoio dos membros aqui do canal. Se você quer me apoiar, por favor, seja membro do canal. Se você não pode ser membro do canal, não se preocupe, eu vou continuar postando aqui da mesma forma. E eu aprecio a ajuda de outras formas. Deixa o like, se inscreve no vídeo e vamos para a próxima posição, ok? Essa posição você está ganhando por muito material. E o que eu quero mostrar aqui é que é muito tranquilo de converter a vitória nesse tipo de posição se você trocar as suas peças pelas do seu oponente, mesmo que elas valham muito mais, ok? Aqui, o seu adversário tem um bispo e uma torre, enquanto você tem uma torre, uma dama e um bispo, ok? O bispo vale mais do que a torre? Não vale, mas você pode simplesmente sacrificar aqui. Você está com tanto material a mais que você quer simplificar, mesmo que isso signifique perder material. Nessa posição, por exemplo, você pode simplesmente sacrificar a sua torre e, em sequência, sacrificar a dama. A dama vale muito mais do que a torre, mas olha como a posição fica mais fácil de jogar quando todas as peças saem do tabuleiro e só restam aqui os reis e o seu bispo. Agora, a sua vantagem, que talvez não era tão clara no início, vai ficar muito mais fácil de converter, ok? Está caindo aqui o peão de G3, está caindo aqui o peão de H4 em sequência, né? E você vê que o seu oponente não tem contra-jogo. Aqui ele vai simplesmente ficar movendo o rei para lá e para cá. Ele não tem como promover nenhum dos peões e a sua vantagem aqui se tornou muito mais clara. Quando comparado aqui com a posição inicial. É claro que aqui você está ganhando, porém o seu adversário ainda tem como criar complicações atacando a sua dama, atacando a sua torre. Se você entende que você pode simplesmente tirar tudo isso do tabuleiro, principalmente se for uma partida de blitz, de bullet, ou numa partida que você simplesmente está com menos tempo com o seu adversário, é melhor você diminuir a possibilidade de contra-jogo por parte dele. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de disparar o like que me ajuda bastante. Um feliz final de ano a todos e um abraço. Até a próxima, pessoal. Falou! Tchau!